E ai meu povo, bem vindo de volta a Eldon Ring Passamos pela caverna do cristal, dei uma voltinha aqui Foi um programa esquisito, cheio de caranguejos Resolvi parar aqui e continuar Para onde a graça está guiando Tem um bichão aqui Ah não, mesmo daquele lá que eu inventei Na vez passada Ah não, mesmo daquele lá que eu vou abrir A gente pinta O lado do lado é o contrário, vixi! O lado do lado é o contrário, o lado do contrário. O lado do lado, vixi! O lado do lado, vixi! O lado do lado, vixi! Olha aquelas plantas joeias, puta veneno, tipo em que são azuis Não sei o que é que ela soltaria Mas tem uma coisa interessante perto dela Não sei se eu já assisti até que é a janela coisa elétrica Aqui é aquele caminho que leva ao outro lado Não sei o que é que ela só se assiste E aí Vamos lá. Aqui é eu, Dielos. Me responde, por favor. Olá, amigo. Me diga, se você conhece, por favor, os lugares da casa escondida desses fiendes desesperados. Os recusantes que huntam seus companheiros tarnidos. Eles colocaram as mãos em meu servidor, Lanya, e eu não deixo deixar a insulta. A história da casa de Oslo é contada em sangue. Eu, Dielos, sinto para transmitir a mensagem. Eles colocaram as mãos em meu servidor, a história da casa de Oslo... O PS1 estava lá na mesa redonda. com ele também. Já estou lá. Vamos 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 lá. Tchau. 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 Mais um sim. Tchau. E aí, tamo seguindo. Olha esse move rapa caramba. Nem todos deixam alguma coisa. Tchau. Tchau. Não tem nada nessa árvore. Se tinha, eu já peguei alguma coisa perto. Tchau. 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 Tchau.